E nós vamos falar novamente sobre o Enem. Desta vez, o professor Carlos André vai dar dicas para os estudantes não cometerem o erro de fugir do tema da redação. Isso acontece muito, hein? Vamos acompanhar, então, a dica que ele preparou para a gente. Olá, telespectadores da TV Pai Eterno. E aqui é o professor Carlos André. E hoje eu quero conversar com você, que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ou você que conhece alguém que fará aquilo que o pessoal chama de a temida redação. Ela não vai ficar temida, não. Depois dessas nossas dicas aqui, você vai conseguir compreender cada detalhe e fará uma excelente redação. Mas, para isso, tem que se atentar para o seguinte aspecto. Não fugir ao tema da redação. Repito, não fugir ao tema da redação. Deixa eu me dar um exemplo aqui. Um dos últimos temas da redação no Exame Nacional do Ensino Médio foi a democratização do cinema no Brasil. Em entrevistas, eu ouvi muitos alunos dizerem assim, olha, o tema de redação foi cinema. O tema não foi cinema. Cinema é apenas o assunto. Ou seja, é aquilo que é de mais amplo. Quem falou sobre cinema na redação fugiu parcialmente ao tema, e alguns até totalmente. O tema é a democratização do cinema. Se o tema foi a democratização, sobre o que o aluno deveria falar? Sobre de que forma se poderia, atenção, democratizar o cinema no Brasil. O tema traz sempre um problema para o assunto. Repito, se o assunto é cinema, qual que é o problema? A falta de democracia do cinema. Consequentemente, a democratização é o tema. É isso. Fique atento ao tema e não só ao assunto. Até a próxima. Até a próxima, então. Vamos esperar ansiosos, né? Acho que esse é um dos erros mais comuns que os estudantes cometem, viu, Marina? Não se atentar ao tema, acabar se confundindo ali no pensamento, na linha de raciocínio, e aí acaba tendo a prova muitas vezes até zerada, sabia? Pois é, né? E o professor foi ali, né? Direto ao ponto, foi uma dica ótima, assim, rápida mesmo, né? Diretamente, ele disse, né? Que tem um assunto, sim, mas que o tema que é o principal, né? Então você tem que avaliar muito bem, aí a gente vê, né? Da importância da leitura, da pessoa estar por dentro ali de vários assuntos, e também do vocabulário, né, Wilker? De repente, ali naquele tema tem uma palavrinha que a pessoa não sabe muito bem o significado, e aí ela vai se apegar à outra, que não é tão importante, que não faz parte do tema, só do assunto, e aí ela vai se dar mal. Então fica as dicas aí, ainda dá tempo de ler bastante até lá, os assuntos que estão em pauta, principalmente, né, Wilker? Porque a gente sabe que as redações, muitas vezes, esses temas são assuntos que estão sendo discutidos aí, pelo menos nos últimos anos, nos últimos meses. Então o pessoal tem que ficar atento aí, para tentar até acertar o tema, para ir bem preparado. Exatamente, viu? É um desafio, né? Todo ano a gente vê muita gente tentando acertar qual será o tema, mas a dica é ler muita notícia, acompanhar, tentar entender tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo todo. Conhecimentos gerais, né? Acho que a prova, a redação do Enem, a gente tem que estar preparado na área ali de conhecimentos gerais, e o que você falou é muito importante. Leitura é fundamental, você só consegue escrever bem se você ler bastante, né? É isso aí, de todos os assuntos, viu? A gente não pode se apegar apenas aos assuntos que a gente gosta, né? Porque sabemos que o tema da redação ali é livre, a gente nunca sabe o que vai cair. Então, fique atento, faça leituras aí diárias e leituras confiáveis, principalmente também, né? De veículos aí, de comunicação, enfim. Temos a internet hoje que facilita muito isso. Então, boa sorte, pessoal, que vai fazer a prova aí mais uma vez. E boa redação, principalmente, a gente sabe que é um peso muito grande. E a gente sabe que é um peso muito grande.